E agora a gente fala de saúde. Ainda é possível participar como voluntário da pesquisa de um medicamento já aprovado pela Anvisa que previne a infecção pelo vírus da AIDS. O estudo nacional, que agora tem uma etapa aqui em Porto Alegre, já foi realizado também em São Paulo e no Rio de Janeiro. O medicamento, conhecido comercialmente como Truvada, combina dois antirretrovirais já usados no tratamento contra a AIDS. Mas estudos internacionais comprovaram que juntos, eles podem chegar a uma eficácia de 99% para a prevenção contra o vírus HIV. A eficácia dele já foi comprovada fora do país. O que a gente precisa comprovar aqui dentro do Brasil? É como o nosso usuário vai ver como uma nova metodologia de prevenção. O que a gente quer medir nessa pesquisa? É a aceitabilidade que eles têm. Se realmente eles vão aceitar, se vão incorporar, porque é um medicamento hoje de tomada diária. Então a gente quer ver se isso realmente pode ser incorporado pela nossa população. A pesquisa é considerada uma profilaxia pré-exposição. Ou seja, a ideia é de que aquelas pessoas que estejam mais expostas ao risco de contrair o vírus HIV, que elas tomem um comprimido por dia, como forma de prevenir a infecção. Ao todo, são 50 vagas e poucas ainda não foram preenchidas. O grupo-chave para o estudo são homens que fazem sexo com homens, travestis e transexuais, acima dos 18 anos. É só entrar em contato pelo telefone e agendar uma pré-triagem no Centro de Testagem e Aconselhamento do Hospital Sanatório Partenon. No segundo momento, aí sim, inicia a triagem e a possível ou não inclusão dela no estudo. Essa inclusão, ela então já recebe a medicação, inicialmente recebe a medicação para quatro semanas e depois disso são feitas visitas regulares e agendadas aqui no nosso centro. Este estudante de 30 anos foi fazer testes e retirar o medicamento para a segunda fase do estudo, que dura um ano. Eu tinha um parceiro, que ele era HIV positivo, e ele se tratava. E a gente continuava usando os outros fatores, o preservativo e as outras questões, que eu acho que é essa que é a ideia da pesquisa também. Não largar nenhum método, mas continuar tendo um aporte maior, mais uma segurança, mais uma garantia. Os primeiros voluntários aderiram à pesquisa em outubro do ano passado. Mesmo ainda sem sistematizar os dados, já é possível avaliar boas experiências. O que nós temos percebido até agora é que as pessoas têm criado vínculo, principalmente com o serviço. Ainda não se sabe, mas o fato de ter uma equipe multidisciplinar cuidando dessas pessoas, principalmente homens, de uma forma mais integral, isso vai fazer diferença. várias pessoas cuidando de alguém, um homem, é algo que vai fazer, realmente faz as pessoas pensarem.